Você entrou em minha vida mexendo comigo, mas como foi bom Tantos momentos felizes criaram raízes no meu coração Como podia pensar que um dia chegava esta situação Meu ciúme doentiu, no peito explodiu e me deixou na mão Hoje estou arrependido por ter cometido erros com você Peço a você perdão por ter deixado a ilusão mudar meu jeito de ser Hoje estou arrependido por ter cometido erros com você Peço a você perdão por ter deixado a ilusão mudar meu jeito de ser Peço que você me entenda e me compreenda onde quero chegar Por favor me desculpe, esse meu erro quero consertar Juro por tudo no mundo que nem mais um segundo posso te esperar Venha me abraçar correndo que estou morrendo com sede de amar Hoje estou arrependido por ter cometido erros com você Peço a você perdão por ter deixado a ilusão mudar meu jeito de ser Hoje estou arrependido por ter cometido erros com você Peço a você perdão por ter deixado a ilusão mudar meu jeito de ser Hoje estou arrependido por ter cometido erros com você Peço a você perdão por ter deixado a ilusão mudar meu jeito de ser